Fala pessoal, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. A série Cobra Kai se tornou a série mais vista da Netflix. E eu tenho algumas informações, algumas curiosidades e também algumas teorias para a terceira temporada. Tem retorno de personagem clássico, tem retorno de vilão e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar a falar da terceira temporada, eu tenho que falar para quem não conhece o que é essa série. Pessoal, a série Cobra Kai é uma série que foi lançada em 2018 na plataforma YouTube Premium. E é uma série que é uma continuação dos eventos do primeiro filme Karate Kid de 1984. E mostra o que aconteceu 34 anos após os acontecimentos do primeiro filme. E a série tem como protagonistas os rivais clássicos do primeiro filme, que é o Johnny Lawrence, que é interpretado pelo William Zabka e o Daniel LaRusso, conhecido como Daniel Sun e interpretado pelo Ralph Macchio. A série apresenta como protagonista o Johnny Lawrence, que é o rival do Daniel Sun no primeiro filme. E mostra um personagem completamente amargurado, bêbado, vivendo uma vida medíocre e completamente assombrado pelas frustrações do seu passado. Como a perda da namorada Ellie para o seu rival Daniel LaRusso e o título do torneio. O Johnny também é um pai muito ausente e a trama foca também nessa relação entre pai e filho. Por outro lado nós temos Daniel Sun, um empresário muito bem sucedido, que tem uma gigantesca loja de carros de luxo e todo o seu sucesso ele leva carona na sua carreira como lutador. E a série foca muito nesse paralelo entre o fracassado Johnny Lawrence e o bem sucedido Daniel Sun. E tudo começa a ficar muito legal quando o Johnny Lawrence perde o seu emprego. Ele faz alguns trabalhos pontuais de manutenção e de instalador de eletrodomésticos e ele acaba perdendo o emprego e fica ainda muito mais frustrado e muito mais amargurado. E ele vive com o constante karma de estar sempre esbarrando em outdoors que estampam o sucesso do seu rival Daniel LaRusso. E tudo muda após o Johnny Lawrence defender um jovem que estava sofrendo bullying. Ele espanca os agressores, salvo o jovem, mas mesmo assim continua sua vida de fracassos. E após ter a sua lata velha, o seu carro destruído num acidente, ele descobre futuramente que esse acidente foi causado por um carro que dentro estava a filha do Daniel LaRusso. E o seu carro acaba parando na loja do Daniel LaRusso para fazer a manutenção. E é aí que ele acaba pirando completamente. E entre essa apiração, ele resolve reabrir o dojo Cobra Kai e reacende a rivalidade entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. A partir desse momento, a série fica sensacional. O que é legal é que a série mostra o ponto de vista de cada um deles. Do ponto de vista do Johnny Lawrence, ele é completamente fracassado, completamente amargurado pela sua derrota para o Daniel San. Que na sua cabeça, ele recebeu um golpe ilegal, pois nas regras do Karatê em 1984, aquele chute frontal ele era considerado ilegal. Só que passar um pano, ele acabou perdendo a luta. E inclusive ele joga isso na cara do Daniel LaRusso na série, é muito engraçado. E do ponto de vista do Daniel LaRusso, o Johnny Lawrence tem que se ferrar mesmo, porque ele foi um cara muito escroto no passado. E eles ficam o tempo todo se desentendendo por causa disso. E com essa rivalidade, o Daniel LaRusso resolve abrir o seu dojo também, o Miyagi-Do Karatê. E com essa premista, nós temos uma das melhores produções já feitas, que hoje está em poder da Netflix e já tem uma terceira temporada praticamente pronta. E agora eu vou entrar nos detalhes dessa terceira temporada. Mas antes, nós tivemos uma segunda temporada que foi sensacional e trouxe de volta também o vilã Crazy, que era o sensei do Johnny Lawrence no primeiro filme. Então está tudo muito conectado, essa série foi feita com cuidado de respeitar a obra original e ela está sensacional, galera. Antes de começar, galera, a falar os possíveis elementos da terceira temporada, eu quero pedir para vocês que ainda não conheciam o canal, que se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos esses assuntos maravilhosos que nos unem aqui nesse canal. Então ativa aí as notificações e venha fazer parte aqui dessa tropa que é o Nerd Fusão. Muito bem, galera. A terceira temporada, ela já havia sido iniciada a sua produção no ano passado, em 2019. E ela está praticamente pronta. Ainda quando estava nas mãos do YouTube, ela já estava pronta, galera. E agora a Netflix está segurando a terceira temporada. E isso se deve, na minha opinião, por dois fatores. Primeiro, muita gente está descobrindo a série agora. Muita gente nem tinha ouvido falar dessa série. Que ela é de 2018 e a galera está começando a descobrir agora e está gerando toda essa hype em cima ainda da primeira temporada, galera. Então tem gente maratonando a primeira temporada, tem gente começando a assistir a segunda temporada agora. E a Netflix optou por segurar um pouco, porque essa hype está aumentando cada vez mais e a série já se tornou a série mais vista da Netflix. Um outro fator também pode ser a escassez de produções novas devido à paralisação com a pandemia. Então imagine que se a Netflix lançar agora tudo que tem pronto, não vai ter nada para lançar o ano que vem, porque muita coisa não foi filmada, galera. Então pode ser também uma estratégia de retenção para evitar que fique essa janela de não ter nada original no início do ano que vem. Pode ser por isso. Uma das especulações mais discutidas na internet é sobre o retorno da Elizabeth Shul como a Ali, a ex-namorada de Johnny Lawrence e ex-também do Daniel LaRusso. Esses rumores existem desde o final da primeira temporada. Mas agora, no final da segunda temporada, a participação da Ali é quase inevitável, porque sem querer, o tiozão do WhatsApp, o Johnny Lawrence, o ogro das tecnologias, ele acabou sem querer enviando um convite de amizade para a Ali lá no Facebook. É, bem tiozão do WhatsApp. Estava instaurando a mina e sem querer mandou um convite de amizade agora se ferrou, velho. E nos segundos finais da segunda temporada, ela aceita o convite e manda o convite de volta para ele. Então aqui está muito claro que ela tem a sua presença na terceira temporada. Agora, não sabemos se é uma presença física ou se ela somente vai ser mencionada. Mas eu tenho algumas outras novidades aqui que podem confirmar que ela realmente vai participar. Se liga aí, galera. Os produtores e o próprio elenco já confirmaram que houveram sim conversas com a atriz sobre o seu possível retorno na série. Só que ninguém confirmou. E ao mesmo tempo, ninguém também desmentiu que ela não vai participar. Então, galera, se eu fosse apostar, eu apostaria que sim. Porque alguns usuários no Reddit, pode ser fake ou não, alguns usuários já mencionaram também que viram atriz nas dependências na cidade onde estava sendo filmada a terceira temporada. Então existem grandes chances da personagem da Elizabeth Shul aparecer na terceira temporada. Outro personagem que pode dar as caras na terceira temporada é o rival do Daniel-san no segundo filme. E é o Chosen. O segundo filme é muito legal. Ele se passa no Japão e envolve uma trama do passado do Sr. Miyagi. É muito legal o segundo filme. E possivelmente esse vilão ou esse rival pode aparecer na terceira temporada. E nós temos aqui algumas deixas da Netflix que podem confirmar a participação do vilão Chosen. Se liga só. Durante um vídeo, um teaser divulgado pelo Netflix, ele mostra uma retrospectiva da série. Da primeira temporada, da segunda e mostra alguns vislumbres da terceira temporada. E entre essas cenas, entre essas cenas que vão aparecendo, aparece no final uma cena do Daniel LaRusso sendo jogado no chão por um personagem misterioso que não aparece, galera. Eu aposto todas as minhas fichas que é o Chosen que vai aparecer na terceira temporada. E outra especulação também da terceira temporada é que o Johnny Lawrence, ele pode fazer uma aliança com o Daniel LaRusso. E por que eu acho que eles podem fazer uma aliança na terceira temporada? Porque o Johnny Lawrence, ele foi expulso da Cobra Kai pelo seu fundador. O grande vilão, o John Kreese, que aparece na segunda temporada. E eu acho agora que com a Cobra Kai na sua configuração original, nós teremos o dojo do Miyagi com o Daniel-san. E eu acho que agora o Johnny Lawrence se junta ao Daniel-san e entra também mais um dojo para fazer uma terceira rivalidade à equipe do Chosen, galera. Então tem muita coisa que pode acontecer. Inclusive tem vários personagens que estão em cima do muro sobre qual dojo ele vai defender, enfim. E também tem o sumiço do filho do Johnny Lawrence. Ninguém sabe para onde ele foi depois dos acontecimentos fatídicos do final da segunda temporada. Mas galera, a terceira temporada ainda não tem uma data de estreia. Mas podem ficar ligados que aqui no canal, assim que surgir novas informações, eu vou trazer para vocês aqui sempre em primeira mão. E eu reforço aqui então, se inscreva no canal e ative as notificações para receber essas notícias imediatamente, galera. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.